Música Meu nome é Pamela, tenho 32 anos, sou dona de casa, sou mãe de 4 filhos, casada e está sendo uma alegria muito grande receber essa casa porque nesse meio tempo a gente passou muita dificuldade as nossas histórias são bem difíceis e hoje a gente está conquistando a nossa casa, graças a Deus É um sonho que eu esperei durante 23 anos, é um sonho sendo realizado Não tem palavra né, porque 10 anos a gente espera esse apartamento né Eu estou muito feliz hoje por estar ganhando a minha casa né, é a primeira moradia que minha já passei altos e baixos na vida e conseguir realizar esse sonho é uma graça Me sinto muito feliz, graças a Deus que eu estava na batalha, na luta há mais de 20 anos Mais uma etapa atendida, são mais 256 famílias que terão a sua casa com toda a infraestrutura com inserção urbana, ou seja, é um compromisso do governo em produzir moradias para atender mais moradias com qualidade e inserção urbana Nós inclusive já fizemos nesse mesmo anúncio que foi feito de novas medidas na habitação além do aumento do funding, mais de 12 bilhões de reais vão ser disponibilizados vai significar um número maior de habitações O governador, o Azambuja, já estabeleceu conosco que a primeira etapa são 2 mil casas Ele vai entrar com uma parte de parceria, nós vamos entrar com outra de subsídio e vamos oferecer inicialmente 2 mil casas, o baixo deve chegar em torno de 10 mil a médio prazo não estamos conversando com o governo Na concepção de todas essas formas de atrair recursos para o nosso estado e transformar sonhos em realidade Música Música